O meu desafio do dia é entrar naquela fábrica abandonada Aham, quem tá comigo, deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo Galera, eu vou tentar entrar nessa fábrica aqui E quero ver se eu vou achar alguma coisa pra me deixar aterrorizado, alguma coisa assim galera, vamos ver Tem um Vigia aqui, menino E ele tá com cookies fresquinho, mano, olha aqui Ai meu Deus, o que que é isso? Eu peguei... Ah! Foi maluco que... Não, não, não aberta esse botão, por favor Eu acho... Cara, o som aqui é sinistro Eu acho que o desafio começou a ficar diferente, cara Mas como nós somos pró em adrenalina Vamos ver, ainda bem que eu não tô sozinho aqui, né Ó, tem uma escadinha aqui Mas eu vou ter que pegar alguma coisa pra subir, cara Vamos lá Ainda bem que eu sou forte, olha o tamanho do cachotão que eu pego Vamos lá, galera É isso mesmo Ó, o negócio aqui que aconteceu Eu vou ter que descer e pegar de novo Aqui tá bom Gente, o negócio aqui é o seguinte Eu fui pegar um cookie, por causa de um cookie eu fui condenado a cair nesse lixão aqui, ó Fui condenado a cair nesse lixão, ainda bem que eu não estou sozinho, ó Opa! Eu ouvi um barulho de alguma coisa quebrando aqui, ó Deixa eu dar o fora Abre portas Ai, ai, ai Ele tranca as crianças aqui embaixo Deixa eu dar o fora As áudas estão quebrando, galera Ai, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Por favor, aparece uma seta aí me indicando o lugar Cara, foi por pouco, mano Ainda bem que eu caí naquele buraco ali, ó Ih, ai, essas fumacinhas aqui Beleza Vamos lá, galera, vamos lá Não vamos perder a esperança, nós vamos sair daqui Aquele pacotinho de cookie lá era só uma enganação, cara Era só pra gente encostar nele E ele jogar nós dentro desse buraco Vamos lá, galera, tem que ser rápido aqui, ó Cara, foi por pouco, olha É muito rápido Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sem gaguejar, João Batista Sem gaguejar Você caçou O escape cabuloso E agora você aguenta O que que tá acontecendo aqui, gente? Será que ele tá vindo? Minha mão tá até suando, cara Esse negócio é uma fábrica abandonada E o vigia Joga as crianças aqui embaixo, cara Quem mexe nas coisas dele Vamos lá, vamos lá Isso, garoto Muito bem Vamos mostrar nossa habilidade de parkour E mostrar pra aquele vigia Que não vai ser essa pequena fábrica Que vai segurar nós aqui embaixo E agora? Garri e veio, eu acho E vou ter que entrar tudo de novo? Ixi, mano Ah, lá, vou ter que repetir tudo de novo, ó Não caia Se cair ali Você já era Tem que voltar lá atrás de novo Tomar que não tenha tempo Pra eu me sair daqui, ó Bora, bora, bora Que hoje é dia Eu vou sair daqui Muito bem Muito bem, João Batista Boa, boa, boa Aqui é tudo de concreto É uma fábrica Parece alguma coisa de produção, mano E agora? Pra cá? Opa, tô ouvindo só barulho de coisas caindo aqui, ó Ah, ah, ai Dentro do rolete Já era Fui demolido, mano Vamos lá novamente Não caia, João Batista Não caia Mas não pode esbarrar nessas caixas, não, cara Se esbarra naquela caixa ali Você já era Uh, beleza Ai, ai, ai Tá levando É uma fábrica de boneco, cara Acabei de ver um boneco ali por dentro Deixa eu ver se a passagem é aqui Não é não Tem que fazer alguma coisa desse lado de cá, ó Com certeza Ixi Ai, ai, ai Cus credo, menino Olha o tamanho do laser Eu vou pular ou passo por baixo? Ah, tem que pular Vamos lá Vamos lá Não desista, João Batista Ah, menino Mandou bem Ó Cara, ele prende as pessoas aqui embaixo Não acredito Deixa eu ver se ele tá vendo atrás de mim Ai, meu Deus do céu Ele tá vendo atrás de mim Ai Sai fora, menino Cabuloso demais Aqui, ó A única coisa boa que eu acho Eu vou falar pra vocês Que eu acho Em um túnel É porque eles não entram Ele não dá tamanho Então como eu sou pequenininho aqui Eu consigo passar, tá ligado? Então Bora, bora Que hoje é dia, ó E vamos dar o fora daqui Tem que pular em cima desse cachotão aqui, ó Isso Ah Isso aqui é minha carona, gente Opa, opa Não mexe, não mexe Que eu vou cair Peraí, eu tinha que pular ali? Ixi, carrei feio E agora? Será que eu perco aqui? Ai, gente Deu errado Deu errado Ai Beleza, ainda bem que dá pra voltar por cá, ó Vamos lá novamente Subir no escadão Agora vai constar, galera, ó Subir a escada Eu já saquei aqui O que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr aqui Pular assim, ó Ai, cai de novo Ó, eu tenho que pular Pegar meu checkpoint Eu acho que tem checkpoint aqui mesmo, né? Vamos ver Vamos tentar mais uma vez Passando por aqui, ó A caixa passou Tem que passar daquela de lá, ó Então eu tenho que pular na caixa Aqui, atravessar E pegar a outra do outro lado ainda, ó Ó, isso, garoto Uau Boa, 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 boa Gente, não vai achando que é facinho não Porque é cabuloso, tá? Beleza Agora Ih, esse eu Eu tenho que passar aqui Sem esse negócio me esmagar, ó Vem Vamos lá O duplo de ventilação O ventilador tá meio quebrado Mas nós estamos passando por ele Aonde que é aqui, gente? Ah, tem outra aqui, ó Com certeza deve ser desse lado aqui, ó Vixe, mano Esse negócio tá tudo quebrado Passando também Vamos ver se nós passamos de cá Gente, até que vai tão pro hoje, cara Tá ruim, não Tá ruim, não Vai lá Gira o ventilador O ventilador tá todo moído ali Mas tá dando pra ir, ó Uau Uau Nossa, quase que eu caí, cara Nem comecei Tem que ter muita atenção aqui, ó Deixa eu pegar esse gancho aqui no chão Que com certeza é pra me ligar Passar na tirolesa Ó Ih Uau Na beirada Cara, esse jogo aqui dá uma baita adrenalina Tá, menino? É muito Ai Que rapaiada danada Pula Uau Foi por pouco, cara Ó Eu acho que é por aqui mesmo Vamos lá que vai dar certo João, vamos lá que vai dar certo Essa taba deve quebrar, ó Uau Foi por pouco, menino Por pouco eu não caio lá embaixo A taba quebrou Ah, só me faltava Essa agora da rede elétrica Tá energizando o lugar todinho aqui, ó Acho que eu tenho que desligar aquela rede elétrica ali, ó Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui, gente Ó, vou apertar o registro Seca a água, será? Uau O nível de água aumentou, hein Em vez de abaixar, é Ó Ah, eu acho que é pra me atravessar É minha chance Ah, isso mesmo, cara Deixa eu ver se ela baixou de novo Uh, ainda bem que eu subi Mano, se eu piso ali por cima ali Eu ia ficar energizado Ninguém ia poder me salvar Tem um tubo aqui Será que eu tenho que fazer aqui, hein O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Tá pingando o óleo desse negócio Vou passar Ah, buraco de novo O quê? Ai, meu Deus do céu Pra onde eu vou agora, gente? Ah, eu tô indo no sentido jacaré Vai, Gil Batista O negócio é feio Tem um crocodilo gigante ali, galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai, vai, vai Olha lá Com o escredo Vai Ai, pegou Ai, deu um arrepio Até no cabelo do braço, cara Ai, gente Vamos lá de novo Na hora que eu descer no buraco ali Vaza Porque tem um crocodilo gigante, cara Bem que eles falam que Em vários túneis de esgoto Você pode achar Olha lá A aberração lá Olha a aberração lá Olhando pra mim Vamos lá, João Vamos lá Tô engolindo seca aqui, galera Ai, vamos lá Vamos lá Sai, sai, sai Passa Esse crocodilo é do mal Ele consegue subir nos lugares, cara É aqui É aqui que eu tô agarrando, ó Uh, passei Passei, menino Menino esperto E agora? Ai, tá quase saindo Vai que você vai conseguir fugir dele Ai, ele tá em cima de mim já Vai Deixa eu ver Tá tudo aqui Vamos lá de novo Cara É de arrepiar, mano O negócio é feio, galera Vamos lá Vamos tirar esse negócio da tela Deixa eu soprar as mãos Agora vai dar certo É tudo ou nada agora Aí, ó Aí, tá o jacaré gigantesco Comedor de pessoas Ai, meu Deus Ai, pra onde? É pra cá É pra cá Já atrasei, já Já atrasei Olhando errado aqui Vamos lá Agora vai Vamos lá, Júbate Aqui que eu garrei, mano Isso Boa Não perca tempo Não perca tempo Vai, vai Não perde tempo, não Ele tá na sua cola E ele tá doido E ele tá doido Querem comer alguém Meu Deus Ai, eu pisei dentro da boca Ninguém escapa, não, mano Última chance pra definir Ó, o bicho aí de novo Vamos ver se nós fogem ou não Quem vence Jacaré Ou bugiganga Ai, meu Deus Ih, já atrasei, já Quando eu atrasei, assim Dá ruim Isso, garoto Vamos lá Sem pânico Isso Muito bem Ah Foi o escape Mais rápido que eu já fiz Até de uma vez, mano Vamos lá, vamos lá Agora vai dar certo Acho que eu tenho que se pegar Nos ganchos aqui, galera Ó Deixa eu clicar Uou Ah, escapei Galera Chegamos até aqui E vai ficar pra parte 2 O final, mano Ó, fomos bem até aqui Entendeu? No próximo vídeo Nós vamos dar o fora Desse jogo, cara Ó Conseguir escapar do Jacaré Já foi um sucesso Chegar até aqui, então Nem se fala Então é isso aí, minha gente Nós já vamos ficando por aqui Vocês fiquem todos com Deus E até a próxima